Nascido no interior, guiado no mar Vi um pouquinho chapéu de couro, só ando trajado Quando eu chego na cidade é uma confusão Vaqueiro diferenciado chama a atenção Não ando de Ferrari, de Amarok e nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok e nem Jaguar Mas o cavalo que eu tenho faz a cidade parar Minha casa é simples, não moro em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo de padrão Não ando de Ferrari, de Amarok e nem Jaguar Olha aí Brasil, olha aí todos os amantes da marcha de cara Vocês que adoram a marcha picada no Brasil A Europa Uricana Esta bela potra registrada no Mangalaga Machador Com 33 meses de idade De uma morfologia ímpar Uma verdadeira égua de padrão Diferente não, estranha É show papai Eu moro em mansão, mas o cavalo que eu tenho é cavalo